Colé, colé, tá me tirando, Lio, tá me tirando que o cara nem acertou ser, vai me dizer que um cano tem impacto Fala meus queridos e pá, meus queridos, estamos aí pra mais um vídeo trazendo aqui Resident Evil E eu estou puto, estou possesso, estou com raiva e tal, porque eu fui atacado por aquele zinguarudo, que era Likers, Likers, sei lá Não matei nenhum, fui atacado mas não matei, e eu tava jogando e fiquei muito travado, muita coisa, fiquei travado demais, fiquei travado demais A única boa notícia que eu tenho é que eu já terminei de baixar o preload de Kingdom Hearts 3 Que eu deixei baixando na hora que eu fui trabalhar e quando eu voltei de noitão, já tava Então agora é só esperar, estou gravando dia 27, domingo, só pra constar, eu trabalhei hoje, tá Mas obviamente não trabalhei o dia inteiro, né, eu trabalhei de manhã Então gente, agora o que que acontece, eu peguei algumas paradas, deixa eu só mexer algumas coisitas aqui Acabei de pegar essa moeda aqui, que na lógica é a última moeda que eu deveria pegar Aqui está o mapa, certo? Tem um lugar que eu estou querendo ir, que é aqui no escritório da Stars Que tem essa porta trancada com cartão, sei lá Ali ó, Falcão Relâmpico é o que eu quero pegar, e eu também quero entrar nessa daqui ó Porta de Ouros, também quero pegar nesse negócio de rouparia Então, de mais no mais, vamos lá, finalmente, abrir essa bodega aqui ó Eu tô tentando muito evitar gastar bala, tá Mas os bichos sempre acabam me pegando Me deixa com raiva Então, ele vai na terra, né, é isso, é isso, é o caminho de fora Lieutenant Branagh, Marvin É hora de ir Hey, Marvin We need to get you to a hospital right now No, no, I, uh, save yourself Come on, I've got you Go! Look, we can still make it out of here together It's too late I tried, Leon But I couldn't stop it We can't let this thing spread It's on you now Just go I understand Why do you don't shoot and kill me? So Okay, so I won't let you down, Marvin Vamos lá O caminho da deusa Tentei, igual eu disse, tentei gastar um mínimo de munição possível, né, tô repetindo o que eu disse Matilda Ah, tá Tô lendo a coisa errada, bacana Pensei que o jogo seria dublado Por algum motivo Eu pensei Logicamente eu vou fugir se eu tiver a escolha Jesus Onde você não vai trabalhar com essa coisa? Meu, Fih, quem disse que eu quer conversar? Ih Eu posso te tirar nessas bagacinhas aqui? Posso não Posso não Pensei que dava, tipo, enfrentando o Saddley e tal A gente não Aqui não Encontre uma saída Saídas eu posso encontrar um monte, por exemplo, se elas não tá abertas ou não Não, meu Fih Nossa, achei que isso era uma porta, velho Valeu, valeu, valeu Muito obrigado Ah, caralho, tinha granada ali Beleza, beleza Deixa eu passar aqui, deixa eu passar aqui Valeu Eu não sei o que que ele fez tão, mas eu não vou gastar munição nesse bicho Ah, tá Merda, mano, como é que eu errei isso? O metralhador seria uma ótima aqui Rapaz Merda, ele tá fechando o olho, mano Colé Colé, tá me tirando, Lio Tá me tirando que o cara nem ia ser você Vai me dizer que um cano tem impacto Ah, cara Ah 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 Pera aí, você quer que eu te salve, depois você quer que eu não te salve? Eita, o bichinho está furioso, também com um tumor do, mano, mano, se afasta um pouquinho que eu não gosto de tanto contato corporal não, ah mano, agora ele está correndo atrás de mim, mano, estamina infinita, né seu raparico, desgrita, tem que dar um jeito de atirar entre as vigas, porque eu percebi, tá bom, o bicho é mais inteligente que eu, aí a evolução dos jogos, como é que fode, não me importo, não quero saber, eu vou continuar o mesmo em cima, ah que mentira, eu espero que seja só uma cutscene normal mesmo, não sei como é que eu saí dessa, mas... Fique revolts mesmo. Alguém está assistindo. Vamos ver o que mais tem nessa área. Olha, véi. Até que a luta não foi tão ruim. Vamos só ver o que tem. Lembrando que, né, eu sei, eu não estou jogando a dificuldade máxima. Mas como é que eu vou jogar um jogo que eu nunca joguei? Isso é uma verdade, porque eu nunca joguei esse jogo. Nem a versão original. Como é que eu vou jogar ele no talo? O que mais? Eu sei que tem mais algum lugar que eu não fui. Ah, mano, eu sou sujo mesmo. Eu mato de uma maneira bem fodida. Eu tento fazer o bicho ficar travado. Oh, mano, não devia ter usado. Que vacilo, meu. Tá. É só isso, né? Aqui eu peguei tudo. Opa! Que maravilha! Beleza. Vamos só combinar isso aqui. Eu não sabia nem que ia um boss. Sinceramente, mas... Consegui uma vida. E, felizmente, gastei muita munição, né? Mas... O que importa é que eu matei o bicho também. De primeira, né? Vamos ver o que tem aqui. Todos para que seja munição. Se bem que pólvora dá pra misturar, acredito eu, fazer munição, né? Mais uma. Parece que... Era pra esse bicho ter... Se bem que esse bicho não me deu... Ah, não. Me deu um dano. Ele atacou eu uma vez, né? Mas... Acho que até que foi da hora. Se eu não estivesse trabalhando, eu acho que daria pra eu zerar esse jogo em um, dois dias. Mas, infelizmente, eu trabalho. Pra onde é que vai isso aqui? Tá. Onde vai isso aqui, vai? É que eu queria zerar ele antes de Kingdom Hearts sair. Mas não vai dar. O bom é que eu folgo no dia em que Kingdom Hearts sai. Daí eu posso jogar o dia inteiro. Isso se ninguém vier aqui, né? Porque, né? Mulheres em primeiro lugar. Beleza, um save. Tudo que eu peço. Ô, pochete. Ô, véi. Se fosse pra ser um pouquinho mais... Ah, os pochetes estão aqui no cintura? Será que é eles? Tem uma outra coisa aqui, ó. Ah, não. Isso daqui foi de onde eu vim. Tá. Vou guardar. Esse aqui só. Vou salvar. Gente, esse foi o vídeo. Vou deixar por aqui mesmo, meu filho. Esse foi o vídeo. Muito obrigado, valeu. E até o próximo. Eu fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho